E aí, Nanda, como é que foi o passeio com o Rafael? Ah, foi ótimo, maravilhoso. Quer dizer, sabe quem eu encontrei na rua? Hum? A Bia. Ah, mentira, Nanda. Não, tem que ver a cara de tacho que ela ficou, sabe por quê? Eu falei um monte de coisa pra ela. Até o Rafael deu bronca na menina. Perfeito. Agora que você não precisa mais proteger o seu irmão maluquinha, não tem jeito. Vai lá falar com o Bernardo sobre a história da armação no motel. Você tem razão, sabia? E eu acho que eu vou fazer isso agora. Eu vou só terminar de me arrumar. Dá boa sorte? Boa sorte, irmã. Vai lá e ferra com aquela nojenta da Bia. Seu amor, bota essa mesa aqui, porque aí a fila do autógrafo fica pra lá. Ok, borboletinha. Aqui, tá bom? Isso, perfeito. Ok, fechou. Maravilha. Agora me ajuda aqui. O que mais, hein? Não, tá só isso. Só isso? Não, faltam os livros chegarem. Não, os livros já estão chegando, porque o cara já teria que provar. Ai, moça, eu ia pegar o fim. Tudo bem, amigo? São os livros. Vem, é muito obrigado, tá? Isso aqui é. Gorjeta não tem. Fica à vontade. Vamos lá. E agora, minha borboletinha? Agora eu vou botar uns livros aqui em cima e você bota lá no balcão, que o pessoal compra lá e vem autografar aqui. Ok, borboletinha. Vai lá, vai lá. Não, não, não. Tá bom. Não, não, não. Não, não. Não, não. Bimba ou... Bimba ou... Toma, bota lá em cima do balcão. Ah, olha só. E aí, gente? Dá licença. Dá licença, por favor. Dá licença para o balcão. Quanta coisa. Oi, Juju. Oi, tia. Tia, é o livro do Bimba. E eu posso ficar com o tia, por favor? Não, tá não. Você pode ler e depois você dá a volta. Tá bom. Gente, gente, eu preciso mostrar esse livro para a Rita agora. Ô, Lina, você é uma grande mulher, sabe? Eu sei disso, meu amor. Mas nós somos tão diferentes, sabe? Ah, qual o problema? Os opostos se atraem. É, mas eu acho que nós somos opostos demais, Lina. O que você quer dizer com isso, livramento? Eu quero dizer que as coisas entre nós não vão dar certo. Não, peraí, peraí. Você está dizendo que vai acabar o namoro comigo aqui no meio da rua? É isso, livramento? Vocês estão me dizendo o quê? Que vocês fizeram o teste do beijo com a Tati? Eu não estava presente? Isso é um absurdo! Porque eu queria ter dado umas bitócaras com a mulher também. Ih, você está maluco, caralho? Eu respeito com a Tati. Olha, eu respeito, JP. Ih, o garotão está enciumado, hein? Não, eu não estou enciumado, não, tá? Eu não estou enciumado, não. Eu não estou enciumado, não. Isso é ciúme, meu filho. Isso aí tem jeito de ciúme. Isso aí tem cara de ciúme. Isso aí tem cheiro de ciúme. Tem gosto de ciúme. É ciúme puro, língua. Puxa, cara. Puxa. Olha o motivo do ciúme vindo lá. JP, acho que a gente tem que resolver essa parada. Vamos, bora, baby. Peraí, peraí. O que vocês dois vão fazer? Deixa eu ver com os mestres. Tá, Tati? Tá, Tati. Tá bom. Tá, Tati. É o seguinte, a gente já fez o teste científico e viu que os beijos de vocês dois não têm nada de mais. Eles são muito comuns. É, portanto, a gente acabou concluindo que não passa de uma paixão maluca, muito louca, incrivelmente forte, ardente e maravilhosa. Sendo assim, JP, vai levantar o Rodrigo. Por favor, levante-se. Vem pra cá. E vocês dois resolvam essa questão agora. Vai rápido, que eu não aguento mais. Ai, ai. Calma, Rodrigo, calma. Pô, Rodrigo, será que eles têm mesmo razão? Será que a gente está completamente apaixonado um pelo outro? Rita, Rita, vem aqui. Olha o que eu consegui pra você antes do lançamento. Você precisa ver isso agora. Ju, Ju, obrigada. Não, era essa prova que eu precisava pra processar aquele maldito do bimba. Não, eu vou ler isso com toda, com toda calma. Leia com toda calma, amiga. E a felicidade de todos. Muito obrigada. Desculpa, eu não sabia que vocês estavam com visitas. Ô, Cristiana, pode entrar. É, Cristiana, vem comemorar com a gente. Esses aqui são os meus pais. Essa é a Cristiana, uma amiguinha do Bernardo. É, vocês estão comemorando o quê? Eu e o Bernardo ficamos noivos. Nós vamos nos casar. Tem gente ainda... E, Betão... E aí, Betão...